Boa noite galera, tudo bem? A gente vai apresentar aqui um triângulo de partida na guarda fechada e eu vou mais um antes aí, espero que vocês gostem, beleza? Os... Então, galera é quando eu tô com o meu adversário aqui dentro da minha guarda vou tirar a lapela de pau pede com a mão aqui laço o meu pé aqui quando eu levanto olha o espaço que eu queria aqui levantei lacei a palma da mão pra cima da minha canela aqui eu só fecho as vezes o cara vai lá e tira o braço não tem problema vou dar uma ajustadinha aqui beleza galera? uma posição fácil tem que ser beleza? dentro da minha guarda mandei a lapela lacei o meu pé aqui levanta aqui o espaço dentro do braço palma da mão pra cima só fecha o triângulo se o cara tirar o braço não tem problema os... os... lá...